Consumidores de Rolim de Moura aproveitam para fazer compras para o ano novo. A maioria busca a roupa ideal para passar a virada do ano. Como o branco não é unanimidade, neste ano os comerciantes deixaram bastante espaço para outras cores nas vitrines, pois cada cor tem um significado. Eu acho que isso é mais uma tradição que vende, né? Então eu acho que não, eu acho que o que importa mesmo é a emoção que você sente, aquilo que você transmite, eu acho que a emoção mesmo do coração é aquilo que sai de dentro mesmo, né? Nessas festividades, é isso que vale. Eu acho que essas coisas de cor vêm ainda de um passado, de alguma, né? Mas eu acredito que realmente é o amor que está acima de tudo e que supera tudo. De acordo com a gerente de vendas, Flávia, foi realizado até uma enquete pela loja para saber a preferência dos Rolimorense esse final de ano. As nossas meninas do Marte, né? Fizeram uma enquete aí no Facebook, qual cor você usaria. E esse ano deu branco. O pessoal está procurando muito pelo branco. Então o pessoal está querendo paz esse ano, né? Segundo as lendas aí, que o branco traz paz, né? Então, assim, o pessoal está buscando paz, está buscando o branco mesmo. O branco representa 60% das vendas de roupas para o ano novo. Hoje em dia, caiu bastante. Porque hoje em dia entrou o amarelo, que representa o dinheiro, e o vermelho, que representa o amor. Flávia ressalta que esse ano, os rolimorenses estão apostando mais na paz. E estão deixando de lado a riqueza e o amor. Eu acho que o pessoal, não sei se está, assim, desludido um pouco, né? Acho que eu não vou ficar rico mesmo, a não ser trabalhando. E o amor também, não sei como é que está. Ou todo mundo está apaixonado e está precisando de paz. Já para os mais supersticiosos e que apostam nas cores das roupas para a passagem do ano, opções também não faltam em lingerie. Segundo Patrícia, a procura tem sido grande. As mulheres, elas procuram bastante as peças íntimas voltadas pelaquela cor que a qual ela tem a sua superstição. E ela acredita que vai fazer uma diferença aí no ano seguinte. Agora, você falou que já escolheu a sua. É alguma superstição ou é porque a roupa branca realmente é bacana, é mais bonita para passar o fim de ano? É porque eu gosto do branco. Eu acho que o branco, ele simboliza aquilo que realmente a gente quer para a gente, que a gente interioriza, né? Eu acho, assim, que o branco significa paz, né? O que é melhor que a paz, né? Então, assim, eu particularmente acho muito bonito o branco e sempre, todos os anos, eu procuro vestir o branco. Os comerciantes em Rolim de Moura investem ainda mais em outras cores que são símbolos do Revelion também. Acessórios ganham espaço para complementar o visual neste ano de 2018. Jennifer ressalta que aqui nesta loja, a procura pela cor vermelha foi maior. O poder do vermelho, então, assim, a grande procura dessas três cores, branco, vermelho e amarelo. Para você, convendedora, tem alguma superstição ou é tranquilo? Não é tranquilo, só ter paz no coração, o resto, ter fé em Deus, o resto vem.